Eu não preciso mais de indo, todos sabem quem é agora Best Rapper, Daniel Skull e um dos melhores de Angola Eu vejo o iz de minha tigela tentarem ser como eu Enquanto vocês tão nas quinas, tô a ver quadros em museus Sou diferente do resto, rapo mais que esses revus Memo de skinny, tu de baggy jeans, sou mais rapper que tu Falam de armas e drogas, falo de carros e dólares Falo de velhas com passaportes da cor da minha sola Muniga se te incomoda, pego uma arma e se blonda Vejo esse iz abrirem marca, nem entendem de moda Aqui vejo calças rasgadas, t-shirts da Valentino Cartier na cara, não compara, sou tão fino Esses niggas querem fama, esses niggas querem drama Não importa o que vocês querem, eu só quero as vossas damas e magalas Fingem que são boemos gradas, também fingem que sou vosso Andam com carros bonitos, em casa não tem almoço Tenho Jesus no pescoço, tô reunido com sócios Analisamos a bolsa e a falar de negócio Ponham legenda no meu verso, a ver se entendem Text music, fingem que não sentem Isso é mais um cypher, mato tipo sniper Onde é chamado, faço chamadas tipo viber Não importa o beat, fast ou lento, mato qualquer Bebe, eu sou o gerro que a tua mãe sonhou ter Pra falar de niggas, prefiro falar de mim Se gostas ou não, não importa, eu sou assim Depois de beberem conseguem admitir Esse riso até dá um graça, mas aqui ninguém tá a rir